Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o primeiro da websérie sobre cabelos masculinos. Vocês me pedem direto para falar sobre isso aqui no canal. Tiago, fala sobre cabelo, dá dicas e tal. Então, chegou a hora e não só de eu gravar um vídeo falando sobre isso, mas uma websérie com seis vídeos. Então, vão ser seis vídeos que eu vou falar sobre esse assunto aqui no canal. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, curte o vídeo e aí todo mundo, você que já é antigo aqui, curte o vídeo também, que isso me ajuda demais. E vamos lá! No vídeo de hoje, eu vou te dar três dicas para você não ter um cabelo ressecado. Ou seja, são três dicas para você ficar com o cabelo hidratado, um cabelo maneiro. Então, se liga aí. Vamos lá! São três hábitos que a gente tem que fazem o cabelo ficar ressecado. O primeiro hábito é tomar banho com água quente. Eu sei que não tem nada melhor do que chegar em casa depois do trabalho ou de um treino pesado. Enfim, da faculdade, chegar e tomar aquele banho, sabe? Aquele banho quente e tal, para relaxar. Mas, além da sua pele, não te agradecer por isso, o seu cabelo vai te agradecer menos ainda. Porque isso faz o seu cabelo ficar ressecado e opaco. Opaco é aquele cabelo sem brilho, sabe? Aquele cabelo que você olha para ele e ele não tem, sabe? Ele não é um cabelo bonito. Então, a água quente faz isso com o seu cabelo. E aí, a solução para você resolver esse problema é você não tomar banho, não lavar o cabelo com água quente. Você lavar com água fria. Mas aí, tá, Tiago, não rola. A gente está ou então no inverno, ou um dia que está frio. Eu não vou tomar banho frio. Então, cara, no máximo você toma banho, lava o cabelo com água morna. E aí, eu estou focando no cabelo, mas para a sua pele também é melhor você tomar banho com água morna, mais para o frio do que para o quente, que aí isso vai ajudar o seu cabelo a não ficar ressecado. Segundo hábito, não usar condicionador. Eu não sei de onde tiraram essa história de que cabelo masculino não precisa de condicionador. Galera, não existe isso. Cabelo é cabelo. Então, você usar o shampoo, beleza, você vai estar limpando o seu cabelo. Porque é isso que o shampoo faz. Ele limpa o seu cabelo e ele limpa o seu couro cabeludo. Mas é o condicionador que vai selar as cutículas do seu cabelo, que vai dar um ar de saudável, vai dar brilho e vai hidratar o seu cabelo. Então, você usar só o shampoo, beleza, seu cabelo vai estar limpo. Então, você precisa usar o condicionador. Hoje eu estou usando esse kit energizante aqui, que é da linha Blonde for Men, da About You. Cara, eu curto muito essa linha aqui porque ela é para cabelo, barba e corpo. Na verdade, o condicionador é só para cabelo e barba. Mas o que eu gosto desse shampoo aqui é porque, geralmente, quando eu tenho que fazer alguma parada depois da academia, eu gosto de levar esse shampoo e esse condicionador porque eu não preciso levar sabonete. Então, ele já me resolve tudo de uma vez só. E aí é o seguinte, essa linha aqui é para cabelo oleoso e com queda. Então, se você tem um cabelo muito... E ainda tem isso, um parênteses aqui. Tem uns caras que acham que não precisam usar condicionador porque o cabelo é oleoso. E, cara, homem ter cabelo com a raiz oleosa, isso também é bem normal por conta dos hormônios. Então, não tem nada errado. Só que o que você precisa fazer é usar um condicionador que seja para cabelo oleoso. E aí você procura uma linha que seja para cabelo oleoso, que combate a oleosidade. Você deixar de usar o condicionador não vai te resolver, beleza? Terceiro hábito, usar o secador com frequência. E aí agora, provavelmente, eu já estou falando para a galera que já é um pouco mais ligada, um pouco mais antenada. Já usa o shampoo e o condicionador. E aí usa ali o secador para finalizar o cabelo. Porque, cara, é completamente diferente você finalizar o seu cabelo ele secando ao léu. Ou você secando ele com o secador, sabe? Você consegue botar mais volume. Você consegue, sabe, fazer o topete. Fica muito melhor. E aí, o que acontece? Se você usar o secador com frequência, isso acaba fazendo o seu cabelo ele ficar ressecado, ficar com ponta dupla. Se você usa com muita frequência, ele vai ficar com ponta dupla. E outra coisa também, você acaba ficando com frizz. Frizz são aqueles, sabe, aquele cabelo que fica meio arrepiado, que não fica legal. Então, isso é o calor quente do secador. Que além de secar o seu cabelo, ele faz isso com ele. Então, para resolver esse problema, eu tenho duas alternativas para você. A primeira é você não usar o secador com tanta frequência. E aí, você vai usar só, sabe, em momentos esporádicos, uma vez ou outra. Ou usar um protetor térmico, porque, como o nome já diz, ele é um protetor térmico. E aí, ele vai proteger o seu cabelo do calor do secador. E aí, você vai resolver esse problema. Você vai poder continuar usando o seu secador. E aí, você não vai ficar com frizz. Vai ficar com o cabelo sem ter pontas duplas. Não vai ficar com o cabelo ressecado. E, galera, acredita, o efeito é imediato. Você dá esse que eu estou usando, que é o Mais Fios, que ele também é da About You. Você só dá, tipo, duas espirradas. E aí, você espalha no cabelo. É o suficiente. Aí, você pode secar o cabelo ali com o secador. Que não vai dar ruim. Vai dar tudo certo. E aí, você vai ver a diferença. Tanto ali a primeira vez que você... A primeira vez, não. Assim que você acabar de usar. Quanto a longo prazo. Porque você vai ver que seu cabelo não vai ficar ressecado. Ele não vai ficar com ponta dupla. Ele vai continuar com brilho. E, sabe, com ar de mais... É... Mais saudável. Galera, todos os produtos que eu mostrei aqui nesse vídeo, eles são da About You. Que, inclusive, ela é a patrocinadora dessa websérie de cabelos masculinos aqui no canal. Essa websérie só está sendo possível graças à About You. Então, eu vou deixar o link da marca... Na verdade, eu vou deixar o link dos produtos aqui na descrição do vídeo. Então, clica. Vá lá. Dá uma olhada. E você vai ver a diferença que vai ficar o seu cabelo. Tanto com protetor térmico, quanto com kit energizante. Se você tiver o cabelo oleoso. Vai por mim. Vai dar uma diferença gigante aí no seu cabelo. Beleza? Não esquece de ativar o sininho pra você receber a notificação. Sempre que eu postar vídeo aqui no canal. E dos outros vídeos da websérie de cabelos masculinos. Beleza? Então, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!